Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça que você pode participar também conosco pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29, pelo WhatsApp você pode mandar fotos, vídeos, mensagens de voz, que é mais um canal de contato junto com você que está aí do outro lado. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? A gente está falando de Sazon, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui, olha, esse aqui é o de legumes, cada um desses flops aqui contém 12 sachês. Com cada um desses sachês você pode preparar até 4 porções, com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, sabe aquela hora que você chora, porque irrita os olhos, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, que dá aquele toque na sua comida, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos, coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E além de variar, repetir e dar muito sabor à sua comida, você ainda ganha kits todas as semanas. Você que faz a sua foto, faz aquele prato delicioso, dá aquele clique e manda para o telefone 993296085. Pode ganhar kits todas as semanas de todos os temperos Sazon, todos os sabores dos temperos Sazon. Ganha uma lata de azeite, um vidro de azeite show de bola para ajudar aí a fazer a comida e ainda pode ganhar no final do mês. Final do mês está chegando, só tem essa semana para mandar as fotos. Um super kit de prêmios que Sazon também te dá. Olha só aqui ó, primeiro prêmio que você vai levar, o liquidificador. Depois do liquidificador para ajudar a preparar as receitas, tem um super jogo de panelas, está aqui o jogo de panelas. E nada de ficar cozinhando no calor, leva também um ventilador para você fazer suas comidas aí com muito mais conforto e muito mais comodidade. Tempero e Sazon, todas as semanas te dá um super kit e no final do mês uma super premiação. Mande sua foto, 993-29-6085. Amaral Augusto, é com você. Muito obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 50 minutos. O assunto agora diz respeito à denúncia de moradores do Conjunto Cidadão 9. A situação por lá é precária. A infraestrutura deixa muito a desejar. As famílias enfrentam o problema da buraqueira, aliás, um problema antigo e que parece não ter fim. Junto com ela vem a falta de serviços públicos, como a simples entrada de um caminhão de lixo para fazer a coleta de área. Além disso, faltam serviços básicos. Por conta da infraestrutura precária, esses serviços acabam não chegando até o Conjunto Cidadão 9. E aí vem a tentativa desesperada desses moradores para tentar solucionar um problema que não é só deles. Vamos acompanhar a reportagem na tela do programa agora, o programa da sua comunidade. Solta aí, Dírio. Os buracos tomam conta do conjunto inaugurado há seis anos. Insatisfeitos, os moradores improvisaram. Criou esses buracos aqui, aí a prefeitura veio e colocou São Cascalho no buraco, né? E voltou, não colocou nada de asfalto. Aí os buracos vieram com a passagem dos ônibus, os buracos vieram a ficar maior. E com a rua esburacada, ônibus não passa por aqui. Que é o 84, 084, 603. A gente tem que se locomover daqui lá para cima. E é perigoso ficar lá em cima, né? Dona Doralice se mudou para o bairro há três anos. De acordo com ela, para estudar, ir à feira e fazer outros serviços, ela precisa sair do conjunto. A gente está com três anos que eu moro aqui, não tem uma escola para os meus netos, para os meus filhos estudar, sabe? Não tem também o ônibus, também é muito sacrificoso para vir para cá. E outra coisa, também está faltando aqui um açougue, um supermercado, que não tem nada. Para a gente comprar as coisas aqui, tem que pegar o ônibus e sair lá fora, no outro bairro. E olha que os problemas não param por aí. O local não tem área de lazer, só esse campo de futebol improvisado. Era para ter uma atividade para esse jovem, como para o meu filho, como para outro jovem que tem aí, né? O campo a gente vai ver essa lama, não tem nada para chamar, um atrativo para o jovem, né? Está aí a situação bastante complicada, registrada na reportagem, que traz para a gente aí a solicitação de moradores que improvisam do jeito que podem para tentar amenizar um problema que não é só deles. Amaral, a gente vê essas reclamações aqui, mais uma vez a gente destaca uma série de situações aqui, ausências, ausências efetivas do direito ao lazer, do direito à educação, do direito a ter acesso a serviços básicos, tanto de saúde quanto de limpeza pública e, principalmente, o resumo de tudo isso, a ausência da qualidade de vida. Tudo isso é o que a gente traz aí nessa reportagem que a gente mostra para você agora. E, principalmente, mais uma vez, a gente vê o cidadão, aquele cujo único, a única obrigação que tem na vida é trabalhar para poder trazer o sustento para a sua família, agora tem outras obrigações também, obrigação de consertar o que é do poder público, o que é a obrigação do poder público consertar. Como várias vezes a gente já trouxe aqui o cidadão fazendo a limpeza da calçada, fazendo a limpeza do serviço que era da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, fazendo reparos em buracos aí, colocando cascário, colocando resto de construção e acaba trazendo aí um trabalho extra para ele e que não era para ele fazer. Quem tem que fazer é o poder público. A Secretaria Municipal de Infraestrutura respondeu para a gente que vai enviar uma equipe ao local e já vai começar as obras na próxima semana. Essa foi a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a resposta é essa que vai ser monitorada, vai ser monitorada pela nossa produção. A gente precisa ter aí esse retorno e, principalmente, garantir que essa população, por meio aqui do programa, que nós somos só intermediadores junto ao poder público, que tenham, por exemplo, uma quadra de esportes a contendo. Uma quadra de esportes que possam trazer lazer, que possam trazer a prática de atividade física para essa meninada, para essas pessoas que estão fazendo tudo e que estão morando aí e que pagam seu IPPU, pagam sua taxa, pagam seus impostos durante aí a sua vivência nesse mundo e, principalmente, comprando os produtos e tudo. Uma série de impostos embutidos para trazer a eles essa qualidade de vida que eles tanto buscam e não encontram. Amaral. 11 horas e 54 minutos. Vamos a Parintins, trazer o resumo das ocorrências na cidade, direto dos estúdios da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza e os detalhes na tela. Alô, Márcia, alô, Amaral, alô, amigos do Agora! Daqui a pouquinho eu tenho o Agora a Parintins com muitos destaques para vocês, principalmente da polícia aqui na Ilha Tupinamarana. Márcia e Amaral e o nosso destaque é da polícia. Delegada Ana Denise Machado está investigando um caso lamentável. Uma adolescente foi embriagada e estuprada várias vezes aqui em Parintins. Na tela do Agora. A polícia civil investiga mais um caso de estupro contra a menor de idade em Parintins. O crime aconteceu no final de semana. Uma adolescente teria sido embriagada por um grupo de jovens e, em seguida, estuprada várias vezes. Um dos autores filmou o estupro que está circulando no aplicativo WhatsApp. Agora há pouco, a delegada Ana Denise Machado falou sobre as investigações que correm sigilo na especializada. Deram bebida para ela, né? Então, infelizmente, jovem não consuma bebida alcoólica, não consuma drogas, que fica vulnerável para esse tipo de atitude desses mediantes. Segundo a polícia, a vítima estaria muito abalada, principalmente pela exposição no aplicativo e nas redes sociais. Pois é, Amaral e Márcia, é um destaque triste aqui na cidade de Parintins, este caso envolvendo esta adolescente. A propósito, neste mês de julho, quatro registros de estupro foram feitos na delegacia especializada em crimes contra mulher, criança e idosos aqui do município de Parintins. Um deles aconteceu a um quarteirão da própria especializada. E para finalizar, nós queremos aqui, em nome de toda a nossa equipe do SBT Parintins, da TV em Tempo, mandar um grande abraço ao aniversariante de hoje, que é a nossa querida jornalista Marcela Rosa. Felicidade de saúde e um abraço vermelho e branco aqui da cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Beleza, Tadeu de Souza. Muito oportuno, Tadeu de Souza. Abraço vermelho. Nada melhor, né, Tadeu de Souza? Acho que a Marcela gostou bastante desse abraço. Agora é o seguinte, Marcela, mas você vê a situação que passa Parintins, né? De pessoas envolvidas, principalmente com abuso sexual de crianças e adolescentes, que embriagam uma adolescente, levam ela a uma situação de embriaguez, de perda, inclusive, de consciência, para estuprá-la várias vezes. É um crime que choca a todos e que é investigado pela Delegacia da Proteção da Criança e do Adolescente e também do idoso lá de Parintins, no comando da delegada Ana Denise. Amaral, eu tenho certeza que a delegada vai avaliar direito essa situação, principalmente para ver se essa conduta reiterada de submeter essa adolescente aí a esse martírio, a esse torpor todo que ela foi submetida, passando várias horas submetida a essa conduta desse autor, se não pode configurar, inclusive, também o crime de tortura. Porque imagine você reiteradamente ser submetido a sofrimento, ter seu corpo ali sendo massacrado e sacrificado e surrado de alguma forma, porque ele deve ter também colocado muita força nessa adolescente, contra essa adolescente, no corpo dessa adolescente, se também não pode configurar o crime de tortura. Então, tudo isso tem que ser discutido aí, tem que se ver a tipificação legal direitinho aí, que a delegada Ana Denise com certeza absoluta está avaliando, analisando, investigando para se chegar à autoria desse crime. Porque daí é muito fácil, né? O caboclo chegar lá, um caboclo fraco, que é um homem que precisa embriagar uma adolescente para ter aí uma conjunção carnal. Um cara muito... Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Covarde, fraco e precisa o tempo todo mostrar ali o seu machismo, né? De ser homem para poder, comprovando isso, sacrificando uma adolescente e maltratando uma mulher. É isso que está acontecendo lá, mas ainda bem que a delegada Ana Denise já está em investigação para se chegar aí a essa autoria e identificar, afinal de contas, esse autor e puni-lo. É isso que se busca aqui. O poder judiciário, juntamente com o inquérito policial, tem que tomar providência para punir esse autor, Amaral. A punição é o exemplo que a sociedade precisa, principalmente para tentar, de alguma forma, tirar da cabeça dessas pessoas o sentimento de impunidade. Ora, se o sujeito não é punido, isso vai continuar acontecendo e outras pessoas vão se encorajar da mesma maneira. Esses problemas são bastante registrados na zona rural de Parintins. O problema do alcoolismo, inclusive, que acaba gerando uma série de outras situações complicadas, é comum em Vila Amazônia. A gente acaba, o Tadeu, praticamente toda semana, traz para a gente uma situação como essa aqui e que precisa de punição daí. A gente ressalta o trabalho e a rapidez que precisa ser executado esse trabalho da polícia, enviando o inquérito conclusivo para que a justiça tome as providências com relação a esses suspeitos de envolvimento em violência. A gente está falando de violência sexual. Violência sexual motivada pelo consumo de álcool, usando o álcool como um dispositivo que acaba ali tirando a consciência dessas adolescentes. Uma outra violência, não é? A gente tem a violência psicológica. Tudo isso precisa ser apurado rapidamente. Na conclusão do inquérito, será encaminhado à justiça para a tomada de providências, para que não se tenha, portanto, o sentimento de impunidade propagado, e sim um sentimento de justiça, que é o que todos esperam. Doze horas em ponto. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Aguimar. Seja bem-vindo ao programa agora. Você fala de que bairro, Aguimar? Santo Alto, por quê? De onde? Santo Alto, porquinho. Santo Agostinho, zona oeste da capital. Seja bem-vindo. Qual o motivo da sua ligação? É, que eu mando um abraço ali para o lago do Purupuru. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá no Purupuru, Aguimar? Não, é só para mandar um abraço mesmo. Ah, quer mandar um abraço lá para o Purupuru, rapaz? É, que o pessoal está ouvindo vocês lá. Ah, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que a gente tem um sinal bacana lá no Purupuru, o pessoal está assistindo a gente. Então fale para a gente o nome das pessoas que você quer abraçar lá no Purupuru. Nazaré. Dona Nazaré. Tapá. Eita, beleza. E o Galcio. Fale de novo, todo mundo junto aí. Pode falar. Tapá, Galcio e Nazaré. Eita, sinta-se todo mundo abraçado pelo Aguimar e também pela equipe do programa da comunidade que nos assiste lá no Purupuru. Vou aproveitar para estender um abraço especial a todo mundo que nos assiste, tanto no Careiro Castanho quanto no Careiro da Vásia. Purupuru está ali no meio dos dois. Que bacana. Tem uma produção bacana de abacaxi também lá no Purupuru. De vez em quando tem festa e a gente conhece bem a comunidade lá. Obrigado, Aguimar, pela participação e audiência. Aproveita aí, já acompanha aí a dica da Márcia Lasmar chegando com tudo para levar sempre um recado bacana para vocês que nos assistem aí do outro lado. Marcinha, é com você. Amaral, eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, né? Hoje eu não vou só falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou em Makeup Hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando em Makeup Hair. Viu só? Em Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Em Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença. Em pouco tempo, Em Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcelo Asmar. Doze horas, dois minutos. Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Alô. Oi. Alô. Vamos melhorar. Está me ouvindo? Estou. Eita, beleza. Então, já temos uma comunicação. Qual o motivo da sua ligação? Qual o seu bairro? O motivo da minha ligação é que eu tenho que pedir socorro para o meu conjunto de adversários. O que é que está... Pode continuar. Pode continuar. Está cheio de buraco. Está cheio de buraco. O Mato está tomando conta. O prefeito não liga para o meu conjunto. Eu faço tão caro o IPTU e ele não liga para o meu conjunto. Está lá abandonado o meu conjunto. Estou pedindo socorro. As ruas estão esburacadas. Por favor. Pala aí para mim, por favor. Muito bem. Obrigado pela ligação. Foi efetiva, telespectadora. Diz que no Jardim Versalhes o pessoal anda pulando dentro do carro, que a buraqueira está generalizada. Obrigado pela sua ligação. E a audiência, a equipe já anotou aqui e já vai passar a situação para a Seminf. 12 e 4. Vou dar boa tarde de novo para o telespectador. Alô. Boa tarde. Está me ouvindo bem aí do outro lado? Boa tarde. Alô. Oi. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Olha, Amaral, eu gostaria de não me identificar por questões especiais mesmo. Muito bem. Qual é o seu bairro, meu amigo? É a Redição. Qual o motivo da sua ligação? Pode falar para a gente. Olha, é que aqui na rua 15 de outubro tem uma escola. Estadual, até o quinto ano. E bem em frente da escola tem uma faixa de pedestres, só que ela está totalmente apagada. Ah, certo. E assim, os motoristas não estão respeitando quando as crianças vão atravessar. E é bastante complicada a situação, entende? Muito bem, muito bem. Oportuna a sua ligação, que vem da Redenção. A equipe de produção já anotou. É uma faixa de pedestres que está apagada. Manaus Trans. Alô, Manaus Trans. Tem que fazer esse trabalho, porque durante o inverno vai desgastando mesmo. Só que chega o verão, tem que repintar essas faixas. Isso é um trabalho de manutenção normal e muito importante. Já pensou? Tem motorista aqui com a faixa pintada, iluminada, às vezes até com sinal de botoneira, sinaleira ali, para o pessoal atravessar. Não obedece, imagina, sem nenhum tipo de sinalização. Tem que tomar conta disso. Telespectador, fique tranquilo que nossa equipe de produção já vai enviar essa solicitação à equipe do Manaus Trans, equipe de manutenção, para repintar a faixa de pedestres e ver, inclusive, outras demandas ali do local, que é necessário. Proximidade de escola, travessia de pedestres, travessia de aluno e travessia perigosa, que o motorista não para. 12h05, está pronto o intervalo? Rapidinho, a gente já volta com muito mais informação e comunidade para você, lembrando que daqui a pouco tem sorteio do Semanas Premiadas, meu amigo. Está pensando o quê? Já está com o seu jornalzinho guardado aí? O Agora Impresso está no jeito, o código está ali vivinho, a capa está intacta. Então fique na expectativa, porque já já tem sorteio do Semanas Premiadas. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa? Semanas Premiadas só no Jornal Agora.